Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Medo Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu, minha aranha, ainda bem que hoje a cidade tá bem tranquila Não tem nenhum ladrão por aí Nenhum vilão atacando nenhum local da cidade Parece que tá tudo tranquilo hoje, não é? É verdade Eu também não tô vendo mais nenhum vilão por aqui E eu tô ficando com muita fome Tô pensando em parar pra comer o lanche Porque como não tem vilão, então a gente pode ir comer um pouquinho É verdade, né? Mas você tá vendo algum restaurante? Algum lugar que tenha comida por aqui por perto? Esse é o problema Pra esse rumo de cá eu não conheço nada da cidade Não sei se tem restaurante Hum, hum, eu também não Eu também não Ai, caramba, viu? Nossa Ah, eu tive uma ideia melhor Que tal a gente ir no cinema E assistir o novo filme do Homem-Aranha Marlos Morales Que tá no cinema E a gente pode assistir E comer uma pipoquinha O que você acha? Ah, pode ser então Eu acho que é uma boa ideia Eu acho que nesse tempo não vai aparecer nada pra gente fazer mesmo Então, vamos ver É verdade, é o meu filme E ele é super legal Você já assistiu? Eu nunca assisti Então, eu fiz o filme Então eu não posso te falar muita coisa Senão você já vai saber de tudo Mesmo se assistir Mas eu tenho certeza que você vai adorar É, eu também acho que eu vou gostar muito Então é melhor a gente ir logo, né? Porque a gente não sabe qual a próxima sessão Mas, pera Eu senti alguma coisa estranha O meu sensor aranha Parece que apitou aqui por perto Você sentiu alguma coisa por aí? Eu ainda não Será que você tá sentindo lá embaixo alguma coisa? Pra lá, olha Parece que tá vindo ali Daquela fábrica aí Eu tô vendo um carro de polícia daqui Olha, lá da frente, Homem-Aranha Caramba Eu acho que é melhor a gente ir lá logo Pra ver o que tá acontecendo É verdade Vamos descer Ai, ai, caramba O que será que tá acontecendo? Ai, ai, olha Vamos aqui Vem Vamos por cima dessa casa Ai, ai Olha lá Olha lá Parece que tem vários carros de polícia ali Em frente àquela fábrica É, o que será que aconteceu, hein? Você tem alguma ideia? Hum, eu não sei Temos que ir lá pra investigar tudo isso Você não tá cansado de usar polícia aí Pra ouvir o que eles estão falando? Ah, pera Deixa eu tentar ouvir aqui Deixa eu tentar ouvir aqui Ah, parece que Ah, ah, uma Uma menina foi raptada Por bandidos? O que? Olha Eu tô ouvindo Parece que uma menina foi raptada por bandidos E está presa naquele guindaste E eles estão tentando derrubar ela lá de cima Caramba, eu tô ouvindo os ladrões Tem um ladrão embaixo e um ladrão em cima Os dois estão amados Ah, é verdade, é verdade Olha, parece que aquele lá de cima Tá na sala de comando Na sala de máquinas Ai, ai, tá Cadê a menina? Eu não tô vendo Eu acho que eu tô conseguindo ver ela daqui Olha, ela tá ali Olha ela ali Ela... Ah, Homem-Aranha Vem aqui, vem aqui Ela é a menina-aranha Olha lá em cima Caramba, é mesmo a menina-aranha E ela tá por um triz de cair A gente tem que ser muito rápido Ai, é verdade, é verdade Tá, ô, policiais Olha, nós já chegamos Eu sou o Miles Morales E o Homem-Aranha também tá aqui comigo Olha Ai, é verdade que a garota-aranha Ela foi raptada? Sim, ela tá lá em cima Presa no guindaste Ai, eu tô vendo Tá, então, olha, Homem-Aranha Precisamos mudar um super plano Pra poder tirar ela de lá O mais rápido possível Sim, eu também acho Ah, o que você acha Que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode Dividir os ladrões Você fica com um e com outro O que você acha? Tá, tá, tá bom Tá bom, então, olha Eu posso cuidar dos ladrões Que estão lá em cima Na sala de comando E você cuida dos que estão aqui debaixo E dá uma olhada Se tem algum ladrão ali Perto daquelas caixas Onde a menina-aranha está Tá bom, pode ser, então Então sobe lá rápido, Homem-Aranha Porque eu vou ficar aqui embaixo Então, eu vou cuidar desses ladrões E o meu, o Sessão Aranha Tá peitando agora também Ai, ai, tá bom, tá bom Olha, eu já tô aqui em cima Tá, deixa eu jogar um motinho ali Pronto, tô aqui em cima Ai, ai, tô te vendo Tô te vendo Já acabei, já acabei com o ladrão Muito bem, muito bem Tem outro aqui Toma isso Boa, já acabei Ai, tem outro aqui Na sala de matas Homem-Aranha, você consegue subir aqui em cima? Calma, eu tô conferindo Se não tem outro aqui nas caixas Mas acho que não Deixa eu ver, deixa eu ver Não, parece que não tem nada Aqui em cima Tem uma aqui na sala de máquinas Mas eu não tô conseguindo abrir essa porta Calma, tô chegando Ai, caramba Nossa, ele tá tentando me atacar até Calma Tá, isso Sobe aqui as escadas Isso Olha, muito bem, muito bem Homem-Aranha Olha, agora Dá uma olhada aqui, ó Essa daqui Cadê você? Eu tô subindo, eu tô subindo Isso, isso Muito bem, olha Tá vendo aí? Cuidado, cuidado Ele tá bem aí, olha Tô ouvindo, tô ouvindo Mas olha Eu não tô conseguindo abrir essa porta E olha Ele tem um computador aqui É aqui que ele controla Todo o andamento do guindaste Que faz ele derrubar Ou não É verdade E olha só A menina-aranha já tá A menina-aranha Calma aí, calma aí A gente já tá conseguindo A gente já vai chegar aí Isso mesmo, calma Deixa eu ver, deixa eu ver Olha Parece que os policiais colocaram Uma cama elástica lá embaixo Olha Que é pra menina-aranha Tentar cair Tá vendo? Caramba Caramba, é mesmo Mas a gente tem que acabar com o ladrão Por ele não tirar o guindaste daqui Senão ele não vai conseguir cair na cama elástica Verdade, verdade Tá, então peraí Peraí Ai, aí Pera Vamos lá Tentar abrir essa porta aqui Vem comigo, minha aranha Olha Tá Vamos tentar abrir aqui Pera Deixa eu ver como é que faz pra abrir Deixa eu ver aqui Abre Ele tá vendo Ai, nossa Ele quase me derrubou Uou Nossa Pera, você foi pro telhado quase Deixa eu ver esse computador agora Pera, pera Já sei Você acha que você consegue utilizar esse computador E programar ele pra soltar a menina-aranha em segurança? Não sei Mas eu posso tentar Eu acho que pode ter acesso Não, não, não Então espera Eu vou lá pra baixo E aí eu vou dar uma olhada Se tem espaço suficiente pra ela descer Se tiver eu te aviso pra você apertar o botão, tá bom? Tá, vai Então, vai Tá, peraí Deixa eu descer aqui Agora desce aqui Agora desce aqui Ai, tô chegando Tô chegando Menina-aranha Tô chegando Ai, calma Ai, pera agora Ai, caramba Nossa, quase que eu caí tudo Não, pronto Agora eu jogatei aqui Pronto Ô, minha aranha Tá tudo certo por aí? Tá, tá, tá Eu acho que eu vou conseguir Tá, eu já tô aqui com a menina-aranha Então, olha Quando você Falar Eu vou E dar uma olhada aqui Deixa eu ver Pronto, olha Eu acho que aqui já tá tudo certo Se você quiser Você pode apertar o botão Tá, vou apertar então Olha lá Então vai 3, 2, 1 E apertei Nossa, soltou Funcionou Funcionou Ela caiu na cama elástica Ai, cara Vem, vem Nossa, caramba Mas, pera Parece que não funcionou muito bem Porque tem outros botões Ai, pera, pera Deixa eu ver aqui então Aí, pronto Funcionou Ó, você apertou Você apertou algum outro botão Sim, sim, sim Eu apertei mais botões Pronto, muito bem Ela desceu Vem, menina-aranha Vem aqui Tô chegando Tô chegando Isso, isso Vem aqui também Homem-aranha Olha, vem aqui nos carros de polícia Pra cá Ela já tá aqui comigo Tô indo, tô indo, tô indo Ai, ai Ufa Nossa, ainda bem que deu certo Olha, conseguimos Descer ela em segurança Tá vendo É, é verdade Tá tudo bem com você, menina-aranha Os ladrões fizeram alguma coisa? Não, eles só te prenderam lá Ah, menos mal então Que ela não se machucou, né Ainda bem Ainda bem que nada deu errado Nossa Ai, ai Eu tava com muito medo Que algo acontecesse Mas ainda bem que nós conseguimos salvá-la Né, homem-aranha É verdade Eu acho que agora sim A gente pode caçar alguma lanchonete E comer alguma coisa Já salvamos ela Isso mesmo Que que foi, menina-aranha E a gente foi muito legal com você E merecemos uma recompensa Ai, não tem de que Não precisa, né, homem-aranha Afinal, a gente é o amigo da vizinhança A gente tá aqui pra salvar mesmo Isso, é isso que a gente faz Salvar as pessoas A gente vai te salvar O que? Mas se vocês querem dar uma recompensa? Como assim? Que recompensa? O que? Beijo Não, não, pera aí Não Me solta Caramba Caramba Ela ficou me beijando Você viu isso? Eu vi O que é que eu penso é essa? Não, não Por que você ficou me beijando desse jeito Menina-aranha? O que? Porque eu tava te salvando E agora você vai querer beijar nós dois juntos? Não Não, não, não Sai pra lá Eu que não quero beijar junto Não, não Sai pra lá Não, não Corre, corre Corre, aranha Corre, corre muito Corre E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL